O Michael também vendeu todos os carros dele, e você aí, sabe o porquê? E aí galera, beleza? Aqui em Faleu Costa e eu esse canal no canal mais de GTA 5, eu acho que é o canal faz tudo aí, moleque. Igual o Franklin, o Michael também decidiu dar uma renovada na sua coleção de carros. Agora que ele é um cara muito, mas muito rico, ele vai colecionar carros trilionários. E aí Michael, você tá preparado? Não, pera, eu não tô acreditando. É verdade mesmo que meu carro novo tá aí dentro? E então, seu segurança, eu vim aqui buscar o meu carro novo. Você não é o... Toma! E sim, quando o Michael, ele era mais novo, ele roubou essa casa. Eu lembro como se fosse ontem. Opa, mas volta aqui, volta. Calma, calma. Eu preciso meter o pé com esse carro aqui logo, né cara? Imagina só o segurança aparece. Onde você pensa que vai? Ih, minha torcida, ferrou. Ferrou nada, moleque. Esse carro aqui é meu e ninguém, ninguém mesmo, vai tirar ele de mim. Ah, não. Mas esse caminhão não vai passar por essa ponte nunca, moleque. Você quer saber de um negócio? Eu não quero nem tentar. Eu acho melhor a gente entrar numa boa. Alô, ô de casa? Alô, tem alguém aí? Putz, é verdade. Agora que eu lembrei, o cara falou que ele não ia estar em casa pra me receber. Olha só a casa desse cara, mano. Olha só a estrutura que ele tem aqui. Ah, e tem outra coisa também. Se ele quiser chegar de helicóptero, ele pode. Aproveita e já comenta aí embaixo qual a cor de carro que você mais gosta. Porque esse carro aqui é um vermelho Ferrari, ó. Maravilhoso, lindo demais. Esse carro é completinho. Só faltou ele ter aquele ronco de motor cabuloso. Será? Deixa eu escutar. Meu Deus do céu, eu gostei demais desse carro, véi. Agora é o melhor momento pra gente testar esse carro. Quero só ver se ele é bom na fuga. Primeiramente, eu vou precisar assaltar esse caminhão de dinheiro. Meu Deus, eu quebrei tudo. Ô, irmão, sai fora daqui, meu parceiro. Senão eu vou acabar explodindo você também. Vamos levar essa maleta daqui e a polícia já tá logo aqui na nossa cola. Preciso dar um jeito de dar a fuga deles. Será que isso daqui realmente vai funcionar? Já tem policial aqui logo na nossa esquerda. Ai, ela não é muito bom de curva, não. Quero só ver se a polícia vai conseguir vir atrás de mim agora. Ai, meu Deus, agora que eu lembrei, aqui tem uma rampa. Nossa Senhora, eu vou quebrar esse carro inteirinho. Mas pelo menos a polícia não vai mais vir atrás de mim. Deu certo demais e eu realmente consegui fugir da polícia. Olha lá, elas tão me procurando, só que vocês sabem, né? Nunca mais elas vão me achar. Que lugar mais estranho, cara. Será que é aqui mesmo que o meu carro fica? Você é o novo comprador do... Opa, 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 calma, cara. Não fala o nome do carro, não. E sim, fica tranquilo. Eu que vim buscar ele. Eu vou buscar a chave. Só me espera ali em cima. Que cara mais maluco é esse, viu? Olha só, minha torcida. Parece que nessa sala aqui tem vários brinquedos. Tem até uma manete aqui. Moça, moça, que susto que você me deu. Pera, é impressão minha. Nossa, tem visão de todo o salão ali embaixo. Ué, pera, o que que tá acontecendo aqui? Quero todo mundo com a mão na cabeça. Onde que tá o dinheiro? Ai, caraca, minha torcida. Certeza que esses ladrões vão querer roubar o meu carro também. Vai logo, eu vou acabar com todos vocês. Então esses caras querem roubar aqui, né? O dinheiro, o dinheiro tá aqui. Toma, você também. Toma. Meu Deus, o Michael é forte, né? Você, você salvou minha vida. Fica tranquilo. Nem precisa me pagar o valor do carro. Pode ficar com ele pra você. Certa, você tem certeza disso? Mano, o cara acabou de me dar um Jetta. E esse Jetta é cabuloso demais. A minha coleção tá ficando maravilhosa. Você tá maluco. Ué, pera, por que que o cara tá me ligando? Então, tem uma péssima notícia. Viajei e seu carro ficou lá dentro da minha casa. Você não vai conseguir entrar nela. Você tem certeza disso? É muito simples, cara. É só eu pular isso daqui. Ih, tá muito alto. Pera, eu tive uma ideia. Agora sim, moleque. É só pular esse muro e, ó lá, já tô dentro de casa. Ah, não. Isso só pode ser brincadeira com a minha cara. Ai, meu Deus do céu. Corre, corre, Michael, corre. Aqueles cachorros podem acertar a gente de qualquer maneira. O que é isso que tem aqui dentro de casa? Aonde que eu tô? Eu não faço ideia. Essa casa é gigantesca. Aqueles cachorros não podem me achar de jeito nenhum. Cachorrinhos. Ai, meu Deus. Acho que eu consegui me livrar daqueles cachorros. Agora eu só preciso encontrar o carro. Ah, não. Isso só pode ser brincadeira. Cachorrinhos. Olha só quem tá aqui. Olé. Eles caíram que nem um patinho. Vai, Michael. Agora corre, meu filho. Entra nesse carro logo antes que, sei lá, alguma coisa aconteça. Moleque, não é que esse carro aqui é lindo mesmo? Cê tá do... Ai, meu Deus. Alô? Aqui não tem cachorro não, né? Moleque, eu tô louco pra ver esse meu carro novo. Caraca. Vai, Michael. Entra logo. Vai que aparece algum cachorro. Opa. Tudo bom? Oi. Tudo jóia, sim. Então, tem uma coisinha pra te mostrar. Esse cara me disse que o carro dele não tem nada de normal. Sabe por quê? Por conta disso, moleque. O 0 a 100 nesse carro é assim, ó. Muito rápido. Ah, e tem outra coisa também. É só apertar aqui. Meu Deus do céu, seu maluco. Pera. Então quer dizer que esse carro tem um turbo? Ué, tá falando que o carro fica aqui. Só que eu não tô vendo casa nenhuma. Não, pera. Não é possível isso. Cê tá ficando é doido, véi. A casa do cara fica no meio do mar. Agora que eu tô parando pra pensar, vai ser impossível tirar aquele carro dali. A não ser que... Pelo menos aqui nessa ilha que fica no meio do mar, tem uma praia, né? Olá, então você que é o comprador do mais novo carro? Tá aí, moleque. Esse daqui é o mais novo carro do Michael. Ah, e pra tirar ele daqui só tem um jeito. Ai, caraca, meu Deus, eu vou cair na água. Além de turbo, esse carro ainda anda sobre a água. O que mais que ele faz? Franklin, pera. O que você tá fazendo aqui? Eu sou o mais novo dono dessa mansão. Pera, então quer dizer que cê tem uma academia privativa, um quarto com uma vista maravilhosa e uma balada? Isso tudo só pra você? Caraca, mas cê tá com dinheiro mesmo, hein? Tô achando que eu nem vou precisar de te pagar, né? Você vai me pagar sim. Minha torcida, cês ainda acreditam que eu tive que pagar esse carro aqui? Realmente, quero só ver se ele é isso tudo mesmo. Mecânico, cê acha que cê consegue dar uma melhorada nesse carro? Consigo demais. Já que ele disse que consegue tunar esse carro inteirinho, eu quero só ver o quanto que a gente vai gastar. Freio, motor, no máximo, buzina. Pode ser essa daqui mesmo? R$ 1.500,00 luzes. Tem que ser um farol xenon cabuloso, né, velho? Não pode faltar. O que mais que a gente pode colocar? Ótima ideia. Coloquei uma placa aqui, ó, que combina demais com a gente. Cor? A cor eu acho que eu não vou mudar, não. Mas agora... Turbo? Com certeza eu vou colocar. E a janela tem que ser o vidro fumê. Eu não vou nem tentar. Eu já sei que passar daqueles caras ali vai ser impossível. Você tem certeza que vai ficar aqui pra tomar um tiro? Não, fica tranquilo. Eu já tô saindo já. Tá vendo? Eu acho que eu não vou conseguir pegar o meu carro. A não ser que eu faça que nem o pessoal do FBI. Vai, Michael. Confio no seu potencial, cara. Eu confio que você vai conseguir pousar no telhado dessa casa. Nossa senhora. Confesso pra vocês também que isso aqui dá um pouquinho de medo. Tamo dentro, moleque. Acho que a gente conseguiu entrar. Pera, acho que eu escutei alguma coisa. Ah, mas não escutou nada, moleque. Eu tive que pular lá de cima. Ai, essa doeu. Senão o carinha ia conseguir me ver ali. Pera, é impressão minha ou esse daqui é o nosso mais novo carro? É o fim da linha pra você. E é isso mesmo. Você vai pegar o carro e entregar pra gente. Mas, cara, eu não posso dar o carro pra você. Ele é muito caro. Você, quem sabe, eu posso acabar com você aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Oi, moça. Tudo bem? Moça, eu vim aqui buscar o meu novo carro. Você tá meio estranho. Você tá em perigo? Não, tá tudo de boa. Na real não tá de boa não, moça. Me ajuda, por favor. Por um acaso tá acontecendo alguma coisa aqui? Não, tá tudo de boa. Eu já vou lá. Daqui a pouco eu tô com um carro. Aqui, aqui vai ser o melhor lugar pra você fugir. Tá, tudo bem. É, você consegue cuidar deles pra mim? Eu, eu acho que sim. Ufa! Consegui me livrar deles e colecionar carros trilionários do Michael aqui no GTA V. Bom, meu Deus do céu, esse é o mais de hoje. Não esquece desse like, inscreve no canal. Valeu, falou, é nóis. Beijão, tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.